Só um amor pra parar essa dor no coração Só um amor pra acalmar no peito essa aflição Mas quando eu falo de amor é o amor de verdade, sim Mas não me diga que você está com medo de amar Já quebrou tanto o coração e agora quer me enganar Já me disseram que você não é flor boa pra cheirar Mas eu não quero cheirar outro amor, o que eu quero lhe mostrar Meu amor todinho pra você, benzinho, só do meu jeitinho Toda rosa tem espinho, mas é boa de cheirar Meu amor todinho pra você, benzinho, só do meu jeitinho O que eu também tenho espinhos, então quero lhe ensinar Música Só um amor pra parar essa dor no coração Só um amor pra acalmar no peito essa aflição Mas quando eu falo de amor é o amor de verdade, sim Mas não me diga que você está com medo de amar Já quebrou tanto o coração e agora quer me enganar Já me disseram que você não é flor boa pra cheirar Mas eu não quero cheirar outro amor, o que eu quero lhe mostrar Meu amor todinho pra você, benzinho, só do meu jeitinho Toda rosa tem espinho, mas é boa de cheirar Porque eu também tenho espinhos, então quero lhe ensinar Meu amor todinho pra você, benzinho, só do meu jeitinho Toda rosa tem espinho, mas é boa de cheirar Meu amor todinho pra você, benzinho, só do meu jeitinho Porque eu também tenho espinhos, então quero lhe ensinar Meu amor todinho pra você, benzinho, só do meu jeitinho